Pô, não é só jogar futebol, tem que treinar o bolejo. Pô, não é só jogar futebol, tem que treinar o bolejo, tem que treinar o bolejo. Eu sempre sonhei em jogar num time grande, né? Não esperava que fosse o Santos, assim, o time que jogou muitos craques, né? E o time do rei do futebol. Boivadinho. Puxa aqui, ó. Alô. Fala, Beto. Aê, garoto. Como é que tá, meu treinador? Aê, deixa eu ver se é, menino. Amém, amém. Obrigado pela visita aí. De nada, que isso, uma honra. Como é que tá? Tá com a camisa da Celeste aí, né? Sabe quem deu, né? Você, essa aí, ó. Não, aqui, aqui tá o filme do Robinho. Não tem preço, né? Tem? Aê, moleque. É uma diversão. Ele era diferente, assim. Ele não tinha medo de ir pra cima do adversário. O negócio dele era de branco, fazer gol. Olha aí, de volta a quadro, Robinho. Olha, ele sabe tudo. O Robinho era que dava o charme, o gible dele. Porque futebol, sem um gible, sem uma caneta, sem um chapéuzinho, o pessoal ia embora. Aí começaram a passar os nossos jogos, pro segundo ou terceiro. Por quê? Pra segurar o público. É, o Betinho, às vezes, ele falava pra mim, pô, não é só jogar futebol, tem que ter o molejo. Às vezes, também, saber sambar. Ele brincava muito comigo, né? Olha o Robson, olha o Robson. Vai tentar o segundo. É a festa, é a alegria do futebol, esse salão. E o que você tá sentindo agora? Muita alegria, né? É. Quantos anos você tem? Oito. Oi, mãe. Mãe. Tô na entrevista aqui, eu te ligo. É difícil você ver um brasileiro que não sabe o jogo de bola. É que alguns têm a oportunidade de apresentar o seu futebol em time profissional, outros já não têm. Outros, às vezes, acabam não tendo a oportunidade de jogar futebol porque tem que trabalhar pra ajudar a sua família. Mas acho que todo brasileiro sabe jogar futebol. Oito. Tô na entrevista aqui. Mãe. Mãe. Oito. Mãe. 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 Para mim, o futebol moleque é jogar com alegria, jogar com amor, com respeito ao adversário, mas sempre com ousadia. A alegria de jogar futebol, desde pequeno, eu tenho até hoje. Aprenda que tem que iniciar no futsal e depois passar para o futebol, porque você traz agilidade e habilidade. Aprenda que tem que iniciar no futsal. O palcão recebeu ontem, na Suíça, o troféu de melhor jogador do mundo de futsal 2004. Esta é a primeira vez que um jogador de futsal é premiado. Há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, era um jogador apenas malabarista, mas que não fazia muitos gols. Hoje eu uso minha habilidade, eu aprendi com isso com o tempo, em pró do time, em pró de fazer o gol. Então, hoje, a maioria das minhas jogadas que eu faço, eu não faço em vão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que está? Beleza? Vamos brincar aí? Vamos brincar? É aqui então que você aprendeu mais ou menos? Foi aqui que eu comecei, né? Futebol do Salão. Você pode ir para o Futebol do Salão. Comecei aqui com 5 anos. A quadra era muito grande para mim, agora está pequena. Futebol do Salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram Futebol do Salão. Eu gosto de meu Falcão jogar. Jogador de raciocínio rápido, né? É uma escola ainda, mas hoje o futsal também é uma opção, né? Hoje cresceu bastante, virou bem profissional. Olha, eu me divirto muito jogando Futebol, né? Tenho o mesmo prazer que quando eu era garotinha, né? Eu me diverti de jogar Futebol. Futebol do Salão. 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 É, o brasileiro sempre vai ter essa ginga, né? Acho que já nasce com todo brasileiro. Habilidade, pedalada. Antigamente, no começo, isso falava muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes, mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como o zagueiro te pedir. Eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né?